Música Vamos juntos para a selva Gira Mili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira Mili Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a curiosa sua zebra Sou hipopótamo e o tucão A Gira Mili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Música 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 Vamos juntos para a selva Girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora A sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Girame e lhe mostrar pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué A dona aranha subiu pela parede Deu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Deu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Deu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Olá, Mille amigo Venha fazer parte do mundo mágico da Mille É, clique já neste botão abaixo Hum, que chulé, hein, sapo Vamos lavar esse pé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E, I, O, U Sim Então vamos lá A, E, I, O, U Asapa na lava pa Na lava parca na ca Alamar ala na lagoa Na lava pa parca na ca Mas que chulé Mas que chulé Esse pé ne leve pé Ne leve porque não quer Ele merele nele que Ne leve pé porque não quer Mes que chulé Esse pé ne leve pé Ne leve porque não quer Ele merele nele que Ne leve pé porque não quer Mes que chulé O sapo não lava pa Não lava porca no ca Alamar ala na lagoa Não lava pa porca no ca Musco chulé O sapo não lava o pé Não lava porca no ca Alamar ala na lagoa Não lava o pé porca no ca Musco chulé Muito bem Olá, milha amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela transsiberiana E transmongoliana Mili, milha beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você Agora eu quero ver meus ABCs Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver meus ABCs Next time won't you sing with me Agora eu quero ver meus ABCs Next time won't you sing with me 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 Gira a mili no safari I, A, A, O E no safari tinha um tucano I, A, A, O O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha o leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma zebra Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha o elefante Ia, ia, ô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha o hipopótamo Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, 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 ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A mina pulava pra cá A mina pulava pra lá A mina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A Gira a milha e na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A Gira a milha e na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Pegue minha mão Vem cá O segredo vou te contar Com a Gira a milha e na floresta Com a Gira a milha e vem dançar Com o castelo vem brincar Não terá a milha e na floresta Não terá a milha e na floresta Nem bruxa pra espantar Ser amiga e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira a milha e na floresta Com a Gira a milha e na floresta Com a Gira a milha e na floresta Juntos caminhar Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão Vem cá O segredo vou te contar Com a Gira a milha e vem dançar No castelo vem brincar Não terá a milha e na floresta Não terá a milha e na floresta Nem bruxa pra espantar Ser amiga e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira a milha e na floresta Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Olá amiguinhos Eu sou a Gira Mili Você também gosta de brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal E vamos juntos embarcar nesta diversão Mili Mili beijos pra você Meu cachorro Meu cachorro Meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lato sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho Meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au 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 Miau 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 Au 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 Miau 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 Au 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 Miau 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 Meu cachorro Meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lato sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho Meu gatinho Meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au 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 Miau 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 Au 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 Amo os meus animaizinhos Amilha e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Amilha e seus bichinhos Amilha e seus bichinhos Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, feche, é Palma, palma, palma Pe, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, feche, é Palma, palma, palma Pe, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você! Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mais não virou Um, dois, três indiozinhos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim A alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegrim Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha lá no céu Vou ficar aqui dormindo Pra esperar Papai Noel Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha lá no céu Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Faz de conta que é só minha Só pra ti irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, estrelinha Brilha, estrelinha Olá, milha amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili É muito legal Mili, milha beijos Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Agora, sem cabeça Vamos lá? Ombro, gilipé, gilipé Ombro, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, gilipé, gilipé Agora, sem cabeça e nem ombro Gilipé, gilipé Gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Gilipé, gilipé Agora, sem cabeça Ombro e joelho Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé, pé Agora, sem cabeça Sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Now, let's bring everything back Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Now, without the head Shoulders, knees and toes Shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes Knees and toes Now, without the head And shoulders Knees and toes 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 Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes Knees and toes Knees and toes Now, without the head Toes, toes Toes, toes Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth and ears and nose Toes, toes Toes Toes, toes Now, without your head Your shoulders Your knees And your toes Vamos lá! A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da gira, Mili, que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a gira, Mili, do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da gira, Mili, que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a pai, do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba, que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina, do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba, que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a canoa, do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba, que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a juba, do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do índiozinho, que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o índiozinho, do fundo do mar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Giramili é linda e quer casar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Índiozinho é lindo e quer casar Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé, três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira mili você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé, três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira mili você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé, três vezes no chão Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé, três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira mili você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois do outro Anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tchique, tchique, tchá Ligue a torneirinha, vamos no rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijama colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papá Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma estarinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle, 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 little star How I wonder what you are How I wonder what you are Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle, 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 little star How I wonder what you are Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are 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 Twinkle, 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 little star How I wonder what you are Now I wonder what you are Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Tchau, tchau.